Patrulhar do samba não é brincadeira Não é brincadeira, patrulhar do samba não é brincadeira Não é brincadeira, tem um swing muito legal Levanta o astral, tem um swing muito legal Levanta o astral, tchurujujuba Patrulhar do samba faz o movimento E você de fora não fica por dentro Patrulhar do samba faz o movimento E você de fora não fica por dentro Quebra e sacaneia, vai! Quebra e sacaneia, sacaneia e quebra Rala, rala, rala o pezinho pra trás Rala, rala, rala que tá bom demais Rala, rala, rala o pezinho pra trás Rala, rala, rala que tá bom demais Bate palmas pra ver se tá bom Bate palmas, bate palmas Bate palmas pra ver se tá bom Bate palmas, bate palmas Patrulhar do samba não é brincadeira Não é brincadeira Patrulhar do samba não é brincadeira Não é brincadeira Vem um swing muito legal Levanta o astral Vem um swing muito legal Levanta o astral Tchurujuba Patrulhar do samba faz o movimento E você de fora não fica por dentro Quebra e sacaneia, sacaneia e quebra Quebra e sacaneia, sacaneia e quebra Eu disse quebra e sacaneia Sacaneia e quebra Quebra e sacaneia, sacaneia e quebra Rala, rala, rala o pezinho pra trás Rala, rala, rala que tá bom demais Rala, rala, rala o pezinho pra trás Rala, rala, rala que tá bom demais Bate palmas pra ver se tá bom Bate palmas, bate palmas Bate palmas pra ver se tá bom Bate palmas, bate palmas Legenda Adriana Zanotto